Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Hoje eu vou te contar por que o esmalte branco fica amarelado com o tempo e como você resolver isso. Bom, se você está chegando agora na Oficina de Casa, eu vou me apresentar. Eu sou Marcelo Aguilera e durante muito tempo eu trabalhei com construção civil, com arquitetura e adquiri muito conhecimento e eu sempre gostei de fazer as coisas na minha casa, de executar, de criar coisas legais e é isso que eu procuro trazer no canal Oficina de Casa para vocês. bastante informação para que vocês façam, vocês realizem. Inclusive, se você nunca pensou em mexer com madeira, eu tenho uma sugestão para você. A gente tem um curso de marcenaria para você entrar nesse universo. Então, entra no link na descrição do vídeo para você ver os detalhes. Bom, a pergunta que não quer calar. Por que o esmalte branco de mercado, o que você compra por aí, ele, com o tempo, fica amarelado? O esmalte tem na sua composição óleo de soja. Esse óleo de soja, com o tempo, ele tem a tendência de migrar para fora e aí deixa a peça amarelada. Inclusive, tem uma questão com a incidência de luz que a peça recebe. Quanto menos luz a peça receber, mais amarela ela fica, ou seja, mais o óleo de soja quer migrar para fora. Eu usei um esmalte que resolve esse problema. Nessa janela, eu já pintei a janela, ela já está pintada com esse esmalte e é um esmalte que não vai amarelar nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Inclusive, no próprio nome ele diz sempre branco. Mas eu deixei uma das peças da janela sem pintar para vocês verem a diferença. É uma janela que está há muito tempo sem pintura, então vocês vão ver uma peça a um extremo de amarelamento. Essa folha que eu acabei de abaixar é a folha da tela e eu não pintei ela de propósito para mostrar para vocês a diferença. Logicamente, essa folha está há muito tempo sem pintar, acho que há mais de 10 anos. Mas olha como ela ficou amarelada. É uma peça que pega muito pouca luz, então ela ficou mais amarelada ainda. Na outra janela eu pintei uma folha, deixei acabada e deixei a outra como ela está no tempo, todo esse tempo. E eu vou mostrar para vocês, para vocês verem um comparativo. Essa parte da folha que está mais exposta à luz não está tão amarela como aquela parte da tela que está bem mais amarelada. Mas mesmo assim, comparando com a folha que já está acabada, ela está bem amarelada. Então, esse é um problema que está fácil de resolver hoje. Bom, para você resolver essa questão dos esmaltes de mercado que amarelam, surgiu o sempre branco. Sempre branco, deixa branco hoje, amanhã, de coisa, ele não amarela. É um esmalte para você usar em peça nova, em peça usada. No caso aqui, eu estou repintando as janelas. Então, é bastante importante que você prepare a peça da melhor forma possível para você receber, para você entrar com esmalte novo. Então, o lixamento é imprescindível. Aqui no caso, eu entrei com lixa 100, 120. E principalmente, que é uma viniziana, você tem que lixar, por exemplo, entre as palhetas da viniziana. Então, você precisa usar os recursos que você tiver à mão para você fazer esse lixamento. Mas é importante que você lixe para abrir a porosidade da madeira, da pintura que você já tem, para que o sempre branco ancore de uma forma correta. Bom, apesar de ter essa característica de não amarelar, é um esmalte. Um esmalte para uso interno e externo, para você usar com madeira e metal. Você pode fazer a diluição dele, caso você ache necessário, que é de 20% a 30% de água-ras. É um esmalte à base de solvente. E ele seca, o interessante é que ele seca em 20 minutos ao toque. Então, dá para você manipular a sua peça com uma certa facilidade, num tempo menor. O esmalte sempre branco está disponível nos acabamentos brilhante, fosco e acetinado. Para pintar as minhas janelas, eu optei pelo acabamento acetinado. No caso dessa viniziana, pelo menos duas demãos, para cobrir bem essa camada de tinta amarelada. E a questão é você aplicar a tinta para que não escorra. Então, eu tenho aqui o espaço entre as paletas, até uma peça um pouco chatinha de pintar. Então, precisa bastante atenção para que você não tenha escorridos. Então, aqui no caso, o pincel é imprescindível. Ou aplicação com pistola. Esse esmalte tem uma excelente aderência e você pode aplicar com pincel, com rolo e com compressor, com pistola. Bom, janela branca, por um bom tempo agora. Não sei se vocês se lembram, eu pedi que vocês mandassem as dúvidas no início dessa série sobre pintura. E um dos questionamentos de uma pessoa é o que dura mais no exterior, se é o verniz ou se é a pintura. O que dura mais é a pintura, porque a pintura tem sólidos, tem cargas na sua composição que dá uma durabilidade maior na tinta. Então, fica aí respondida essa dúvida. Eu fico por aqui. Deixa um like aí para a gente. Se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. E a gente se encontra num próximo programa. Sempre lembrando do nosso curso de marcenaria. Dá uma olhadinha lá no link na descrição do vídeo que você vai curtir muito e vai se divertir muito também. Um grande abraço!